Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games Então aproveita e já corre no link da descrição Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% hein mano Porque hoje a gente vai falar sobre coisas relacionadas ao que a gente tá querendo ver na próxima geração hein E a gente vai começar falando sobre os 6 erros que o Series X não pode cometer em relação ao Xbox One hein E fique ligado que em breve eu vou fazer um vídeo desse relacionando o Playstation 5 também Então se acomoda aí e vem comigo porque o vídeo tá apenas começando Pra começar é inegável que a gente precisa abordar esse assunto tá galera O Xbox One tem sido um console poderoso e o One X ainda mais Porém velho, durante essa jornada a gente percebeu que poder não define tanta coisa assim Até porque se fosse assim as vendas da concorrência não seriam tão altas né mano Então é bastante válido lembrar que não só novos exclusivos são importantes tá Como também triple ways de qualidade é o que a gente quer ver na próxima geração de consoles Afinal se a gente for ver dinheiro a empresa tem, estúdio eles também tem mano Então tô ansioso pra ver novidades O próximo fator seja talvez o mais importante e mais polêmico até o momento né Deixando de lado a terrível quantidade de formas de competitividade Uma verdade é inegável tá galera O Xbox One teve um preço absurdamente mais caro que o Playstation 4 Durante muito tempo se você não sabe hein Principalmente no fato do Kinect que acabou meio ali Que é atrapalhando as vendas do console no seu lançamento de geração atual Eventualmente a Microsoft conseguiu baixar o preço quando ele tirou o Kinect da jogada Porém infelizmente nessa hora mano o estrago já tinha sido feito A gente sabe né que o Series X vai ser uma baita máquina poderosa Mas como eu disse galera Não adianta ter tanto poder se também não tiver um preço competitivo no mercado Eu espero muito que o console não ultrapasse os 500 dólares de custo Então é muito provável que a gente veja aí uma melhoria significativa Em questão de preço na próxima geração Com o Xbox Game Pass liderando tudo o que existe de bom no Xbox até agora galera A Microsoft precisa garantir que ele seja o mais acessível né mano E atraente possível A empresa apresentou uma nova tecnologia patenteada chamada Fast Start no ano passado Que promete permitir que você entre em um jogo que está baixando na metade do tempo ainda Ah a Sperlandelli mais isso no meu Xbox já existe ué Na verdade não tá galera Até porque se isso existisse A empresa não teria feito o anúncio da tecnologia Fast Start O que acontece é que o seu jogo pode até ser jogado antes do download terminar Mas você certamente vai ser impedido em um certo ponto de jogatina Caso o download não tenha sido concluído Agora a tecnologia usa dados coletados né Para identificar as partes de um respectivo jogo E focar em partes principais primeiro Para você não deixar de aproveitar a jogatina O que que isso significa? Significa que você vai esperar menos e jogar mais O Fast Start atualmente oferece suporte a quase 120 jogos já Mas quanto mais jogos ter acesso a isso Melhor vai ser né galera Na minha opinião o ponto mais falho da Microsoft Principalmente do Xbox É aprender a rotular hein galera As baixas quantidades de vendas do console Além de outros fatores Não decorre né mano Somente de poucos exclusivos chamativos Ou de preço alto no lançamento Mas também de exclusivos que acabam ali na verdade Sendo não exclusivos tá Afinal a pessoa que tem um PC Certamente não vai adquirir um Xbox Pelo fato de saber que aquele jogo também vai sair para PC E sim galera Eu não estou falando que ela tem que colocar exclusivo a vida inteira Mas se ela pelo menos tem a ideia de exclusividade Como a Sony seria muito bom né Para fortalecer as vendas do console E o crescimento da força verde nos games O que que eu estou querendo dizer galera É que haja mais jogos que saiam somente para Xbox One Ou Series X né mano E nada mais Então talvez com o tempo Eles lancem o respectivo jogo para o PC Isso galera É 100% de certeza De que as vendas do console subiriam absurdamente Dando uma popularidade grandiosa para a plataforma Vocês podem ter certeza disso O menu do Xbox One tem mudado com uma frequência gigantesca Sim jovens Pode acreditar viu mano Isso porque a Microsoft tem lutado constantemente Para oferecer um menu prático para os usuários Lógico né Para você que já conhece a plataforma Esse fator é desnecessário Mas caso você não saiba para novos usuários da plataforma O menu tem sido bastante confuso E a própria Microsoft sabe disso tá galera Até porque no Series X Eles estão trabalhando arduamente Para trazer um menu intuitivo e simplificado Para facilitar ali ao máximo O acesso para novos usuários Então espero que isso tenha uma atenção bacana Em comparação a geração atual Para finalizar eu preciso urgentemente lembrar isso para vocês tá E quero que tenha uma melhora significativa no Series X Pelo amor de Deus Enquanto muitos jogadores estão deixando aí de comprar mídias físicas E optando por downloads digitais Ainda tem muito o que ser dito sobre a instalação física de um jogo Que por sinal no Xbox One Meu Deus hein galera Demorava um absurdo Para fazer a instalação Para quem não lembra E em um mundo mano Onde a espera é cada vez menos tolerada O Xbox Series X Precisa urgentemente dar uma atenção para isso Então espero muito Que a gente veja melhora nisso Na próxima geração Pois é jovens Eu vou te falar hein Tô bastante ansioso para essa nova geração chegar Mano Nossa Já tô imaginando uma avalanche de novos jogos E coisas novas para a gente adquirir Mas a verdade é inegável Tem muita coisa que precisa ser melhorada Em ambas as empresas né galera E aí O que vocês acharam do vídeo mano Deixa aí nos comentários E lógico Se gostou né Já solta aquele likezão grandioso Que ajuda o canal a crescer E ser mais divulgado Tá galera Se você ainda não é inscrito E quer ficar antenado de tudo por aqui Não perde tempo não hein rapaz Já se inscreve aí E faça parte dessa família maravilhosa Que é o canal Um ótimo final de semana Para cada um de vocês Um grande abraço E tudo de bom sempre